Vamos, vamos, vamos Ah, errei Errei de novo Morri Que? Oh, ferrou Ferrou, mano, ferrou, 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 ferrou Estamos entrando na versão assustadora do Sprank Fala, meus amigos, que falou Night Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com o Friday Night em Funk, velho Finalmente lançaram a versão do Spranking Dentro do Friday Night em Funk, velho E se praticamente as versões mais bizarras Que a gente chegou aqui no canal do Pop Playtime De outros, como o Garot of Bamba e tudo mais São as versões mais bizarras que tentaram devorar a Girlfriends Agora você imagina a versão dos Spranks Versão aterrorizantes, cara Com certeza a Girlfriends vai de rastro Vai de rastro, vai de rastro, vai de rastro hoje Vai de rastro, vai de rastro, vai virar pastel Vai virar tudo Então partiu jogar essa versão de Sprank Como a gente tá bom ainda Porque faz muito tempo que eu não jogo o Friday Night em Funk E bora lá Se é novo no canal Gote de Pop Playtime, FNAF, jogos que estão em geral e muito mais Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho que eu posto todos os dias que é bem-dia Mesmo se o tivinho não se inscreva no canal e se inscreva no YouTube buga Entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Partiu, mens Partiu, mano Olha aqui, velho O azulzinho, o azulzinho é o Boyfriends, velho E a Girlfriends é a branquinha, mãe Tá comédia jogar isso daqui e de repente aparecer lá Simplesmente a Girlfriends sendo devorada pelos Spranks Quem não sabe, mano, os sprunks são personagens musicais já E agora eles estão em um jogo de música também Mas bora Bora lá, vamos dar um play e partiu, velho Caramba, velho Oh Ah, começa fofinho, pelo menos isso Pelo menos fofinho começa Mano, espero que eu esteja bom ainda, mano Espero que eu esteja bom ainda Nossa senhora, errei tudo Vamos, vamos, vamos Erramos, acertamos também Mano, nem parei Mas eu estou falando, esse jogo Eu estou falando, esse jogo ele começa fofo E ninguém imagina o que vai acontecer depois, velho Ninguém imagina o que vai acontecer depois Parece fofo, mas não vai ser fofo o resto da vida, não Vamos, vamos, vamos Ah, errei Errei de novo Morri O que? Oh, ferrou Ferrou, mano Ferrou, 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 ferrou Estamos entrando na versão assustadora do Sprank Oh 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 Meu Deus, calma Oh Olha o White como que ela está, mano Ela está bizarra Está saindo sangue para tudo que é lado Calma Que bom que eu tenho bastante vida agora Ok Mas olha como que ela está bizarra Estou dando uma impressão que daqui a pouco ela vai dar uma mordida Eu vou fazer arrancar a cabeça do meu boneco Vamos, vamos, vamos Caramba, a gente está jogando muito bem ainda, mano Errando alguma? Sim Mas estamos muito bem ainda Olha isso, velho Mano, esse botão está bizarro Só estou errando porque está diferente aqui Oh Meu Deus O que está acontecendo aqui? Ai Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Não quero ser demorado Não se errei Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Calma, calma Boa Caramba, velho Difícil Olha, soltei Meu Deus, vou morrer Mas vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Ok Ok Hello Acabou? Mano, mas calma, 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 calma Acabou, beleza Calma aí, deve ter desbloqueado alguma coisa nova Oh Oh, a gente desbloqueou a coisa nova, mens Eu pensei que não tinha desbloqueado, mas desbloqueou Ok, 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 bora entrar de novo Eu quero testar o que acontece se a gente morrer, tá ligado? Eu só não vou colocar a mão no teclado Calma Mano, é engraçado que começa fofinho, tudo bonitinho Como se nada estivesse acontecendo Não, mas eu não vou tocar no teclado Eu quero ver o que acontece se a gente morrer What? Por que tá parecendo os... Oh Aparece o céu e eu correndo nada, mano Ok, a gente desbloqueou no final, se pá Bora jogar de novo pra ver se a gente desbloqueou esse final Mano, é legal que começa bonitinho, mano Isso que é legal Começa mó fofo Tentar não errar nada agora, hein Vamos Ó, ó É engraçado, velho Que nessa parte tá muito fofa, velho Dá vontade de abraçar esses pranks Vamos Vamos, vamos Que da hora, velho Que da hora Tá fofo isso Ó, ó Perdi? Ah, não, não, não Mano, essa parte é bizarra porque esse computador Está falando sobre a morte da menina A personagem que acabou desaparecendo na história Ele fala isso, tá ligado? Corra, 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 corra Nada é real, nada é real Corra, corra, corra Calma Calma Vamos, vamos, vamos Eu que não quero ser a próxima vítima não, senhor Muito obrigado Ah, errei Ó, ó Ela tá nervosa, ela tá nervosa Ok Vamos Olha isso, cara Tá saindo sangue da boca dela Cipá Nessa versão aqui do Sprank Versão Friday Night Funk Ela deve ter comido A personagem que desapareceu, velho É certeza isso Calma Por enquanto tá de boa Vamos lá Vamos desbloquear o novo final Vamos ver se tem final novo Uhul Gente, é muito bom, homens Caramba, velho Ela fica louca Ela fica louca, mano É o nosso personagem morrendo de medo ali, tá ligado? Aí Aí, mano O tenso a gente erra, começa a quebrar as teclas, tá ligado? Vamos, 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 vamos Boa Boa Ah Matei Ela morre Ela morreu Ela morreu Ela morreu Ela morreu Ela morreu Ela não tinha acontecido isso da última vez Ou tinha? E aparece ali no final Como se o jogo fosse continuar E nosso personagem estivesse morto, tá ligado? Porque aparece a vida, tipo, ali normal Só que lá no fundo dá uma piscada E o personagem tá praticamente lá no fundo, velho Do game Caramba, velho Então a gente controla o Boyfriends Obviamente a gente controla ele Enfrenta ela, tá ligado? Que é a grande vilã dos Spranks Enfrentando ela após ela ter desaparecido com aquela criança Lá no meio da floresta Simplesmente a gente consegue vencê-la E quando a gente vence ela Ela é explodida, velho Que da hora, mens Muito bom Então, pessoal Essa é a volta de Friday Night Funk Aqui no canal Fazia muito tempo que eu não jogava O jogo tá muito legal de se jogar Ainda mais que ele teve uma atualização insana Que lançou um novo game, inclusive Uma atualização incrível E agora com a versão de Sprank Com certeza deve ter a versão de Sonic Shin's Tapes Deve ter a versão de outros jogos Deve ter a versão de outros Spranks também Que com certeza eu quero trazer aqui pra vocês Se vocês querem que eu continue trazendo Friday Night Funk Comenta aí que com certeza eu vou trazer Se é novo no canal Gote pra Playtime FNAF Jogos em geral e muito mais Se inscreve-se no sininho Que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia Muito obrigado por tudo Deixa um like aí Deixa um comentário Valeu Falou e fui FNAF